Eu já era apaixonada pelas sombras do Damolimus e agora eu estou apaixonada pela linha de gloss. Eu comprei na cor 4 e na cor 1. A cor 4 é uma cor de boca cintilante, é uma cor bem bonita, bem discreta, combina com tudo. E a cor 1 é uma cor meio rosa choque, meio melancia, mas não tenha medo da melancia, porque no lábio mesmo fica uma cor super suave, um rosinha que dá para usar em qualquer situação também. Eu estou usando ele agora. Ele tem um efeito molhado, não é meio cintilante nem nada e assim, muito bom, a textura é ótima, não fica grudando bem, você sabe? Não acontece. E é isso, o preço é bom, dá para encontrar em qualquer farmácia, não custa nada experimentar.